Agora vamos. Poemia, aqui tem que verás. Que isso, brincade, que peço a minha voz. A minha nova exceção, tudo bem, 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 tudo bem. Que é o dia que a gente não sabe, não sei o que a gente não sabe. Eu vou pegar aqui. Aqui tem uma para cima. Boa noite, meu amor. A diferença é que eu vou pegar aqui. E eu vou pegar aqui. E eu vou pegar aqui. Amém. 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 Obrigado.